O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. E cegos, o que vale mais? O ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também, se alguém jura pelo altar, não vale. Mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos, o que vale mais? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs. A primeira leitura da segunda carta de Tessalonicenses é a preocupação de todo pastor. São Paulo, que esteve em Tessalônica, preocupava-se com o quê do povo? Perceber, e ele teve notícia que o povo perseverava. Perceberava. Respeitando as devidas proporções. Ontem eu ouvia muita gente de Porá dizendo, Ai padre, estou tão feliz, a missa estava abarrotada. O povo está perseverando. As adorações, são 20 pessoas adorando agora. Isso alegra o coração. Assim como Geraldo vai ficar feliz, se vocês também não abandonarem o barco. O que mais alegra é quando alguém persevera. Alguém que tem um encontro pessoal com Jesus, persevera mesmo nas tribulações e perseguições. Aqui está o gargalo. Não adianta. Eu não vou iludir ninguém. Nesse mundo existem tribulações. Eu queria muito, aquelas propagandas de algumas igrejas, né? Já viu umas propagandas de algumas igrejas aí? Um casal, um casebre brigando. Aí ele vai para aquela igreja, aí fica na casona de mansão, aí nós brigávamos, aí eles mergulham na piscina. E tomam... Não. Esse Deus é só lá nessa igreja. Eu não conheço ele. Nós passamos por dificuldades. O nosso sinal é a cruz. Mas, graças a Deus, ele tem capacidade de fazer quem sofre feliz. Está dando uma microfone ainda. Sofre feliz no meio da tribulação. Com a força, a fortaleza, os dons do Espírito Santo, a sabedoria, esperança, fé. Tudo isso o dinheiro não paga. Só ele dá. Então, a diferença do cristão não é não sofrer. E não é não morrer. A diferença do cristão é como sofrer. Como morrer. Entende? Por favor, não se iludam nesse mundo. Não se iludam. O Evangelho fala da hipocrisia dos fariseus. O que era a marca dos fariseus? A lei. Uma coisa que nós chamamos de legalismo. O que é o legalismo? Lei pela lei. Jesus é a plenitude da lei. Que é o amor. Como assim? Nós cristãos não podemos viver somente na lei. Vou dar um exemplo. Sinal vermelho. É sinal de que? Parar. Você tem que parar, não tem? A lei manda parar. Nós cristãos temos que obedecer. Certo? mas a minha mulher está grávida dando a luz. Eu paro no sinal vermelho. Não vem carro. O que que eu faço? Hum? Passo o sinal vermelho. Primeiro eu olhei. E se tiver o pardalzinho que vai tirar foto? Pago a multa. Mas não é pecado. Por quê? Porque o amor está acima da lei. Mesmo que você pague multa a sua obrigação é passar no sinal vermelho. Depois de ter olhado. Claro. Certeza que está tudo ok. Ser prudente. Ou se o meu pai estiver infartando. Existe aqui a igreja fecha que horas, Patrícia? 18? 5 e meia. Então existe uma lei que a igreja fecha 5 e meia. Aí chega um pessoal da fazenda que cria na igreja. Aí eles chegam 5 e meia ali e a opinião furou. Né? Não. A lei é 5 e meia. Fecha as portas. Outra pessoa diz não. Eu posso ficar um tempo. Pode entrar e eu aguardo. Ou então olha, eu não posso ficar mas eu vou ligar para alguém vir fechar depois. Qual que você acha mais correto? A lei manda fechar 5 e meia. Mas o amor manda deixar aberto para quem chegou por um motivo qualquer ou porque não sabia. Entende ou não? Nós não podemos ficar abraçados a lei somente. A lei é importante mas ela não esgota o amor. E é isso que Jesus quis mostrar. Eu não vi abolir a lei. E quando você é uma pessoa cheia de leis geralmente se torna hipócrita. Por exemplo a lei do sábado. Jesus não podia curar no sábado mas se caísse um bezerro imagina um PO um PO de sei lá um valor de 300 mil reais que cai no buraco no sábado hã? O que vocês acham? Eles iam tirar ou não? Sim interesse pessoal geralmente a pessoa legalista vive por interesse pessoal usa a lei para si para oprimir o outro para mandar não é assim? Tem muitas paróquias que tem as pessoas que tem um poder e todo mundo tem que pedir bênção para ela não tem? Isso faz a pessoa querer criar um monte de burocracia para mandar nós temos que ser o contrário nós estamos aqui para servir a plenitude da lei é o amor é o amor sempre é o amor então não esqueçam disso um outro exemplo eu sei que tem padres que gostam de falar olha não venha com roupa sensual decotada sim mini saia shortinho curto está errado o padre que faz isso? não mas vamos pensar que ontem uma prostituta decidiu vir à missa como é que vocês acham que ela viria para a missa? como ela se veste? normal como que ela se veste normal? um decote não é? um shortinho aí vai o padre pá e todo mundo olha para ela ela volta na igreja? não então vocês entendem que é muito delicado o negócio? hum? quando vocês virem alguém assim vestido que não é de igreja é diferente de quem já tem conhecimento de igreja a melhor coisa que a comunidade tem que fazer é dar amor acolher que bom que você veio é importante você estar aqui com o tempo a própria pessoa vai vendo não é? mas não estou falando que esteja errado ou certo estou falando pontos de vista é só para vocês entenderem que o amor vai acima da lei eu não posso viver só na lei não pode não posso né? assim como por exemplo os atendimentos eu vou dar horários mas se alguém desesperadamente precisa eu não posso viver só do horário eu sei que as vezes o padre lá em lá em porado ultimamente estava estava muito difícil porque era de manhã de tarde e noite manhã de tarde e noite isso cansa um pouco então também tem que ser prudente mas também eu não posso viver amarrado na lei porque senão eu também vou ser hipócrita eu vou usar o tempo livre para outra coisa redes sociais não é assim? entende como que a lei pela lei primeiro não esgota a caridade e segundo leva a hipocrisia consegue entender isso ou não? então nós temos que ser pessoas por exemplo um exemplo outro exemplo importante algumas mulheres principalmente mulheres falam assim padre que tanto que eu posso ir na igreja? porque meu marido briga por tudo né? qual que é o tanto que eu posso ir à igreja? existe? não sei uma coisa eu digo missa diária o tempo da adoração uma meia hora e missa homem nenhum pode impedir pode deixar pedir o que for porque isso é o mínimo mínimo certo? para quem pode né? agora as pastorais os encontros não existe uma regra de quantas vezes você pode vir à igreja o que que eu sempre digo primeiro viva um tempo de qualidade em casa porque se você fica em casa nas redes sociais brigando claro que qualquer saída sua vai dar briga então viva um tempo de qualidade em casa com o marido com os filhos trata bem né? esteja atenta estejam atentas aquilo que Deus te inspirar você vai olhar a hora que seu marido ou seus filhos estão lá dando piti sem motivo vem pra igreja mas você vai olhar também as vezes um coraçãozinho que está ali triste e você vai ter que negar deixar de vir à igreja naquele momento vai ficar com os filhos ou o marido não existe uma regra não existe você tem que estar em oração pra tentar ver a cada momento a melhor decisão a tomar não tem receita de bolo tem mulheres que vem a missa depois vai à noite quase todo dia e o marido não briga porque ela é uma mulher forte presente em casa mas depende de marido e marido tem marido que é ciumento que tem um monte de coisa se você vier passar na porta da igreja vai brigar com você você não pode ser escrava dele então não existe uma lei que diga até tantas horas a mulher não é uma má esposa na igreja não depende da situação de cada família depende de como a mulher é em casa depende também da conversão do marido dos filhos você tem que ter sabedoria ok tirando missa adoração diária o resto é com a luz do espírito não existe uma lei certo então esse é mais ou menos o esboço Jesus foi condenado o tempo inteiro usando a lei porque na verdade ele não queria abolir a lei mas ele veio com o amor existe um amor todo mundo ninguém gosta tem gente que fala assim não os animais tem vários os animais tem várias fêmeas porque que o homem tem que ter uma mulher só mas será que ele gosta de ser traído gosta então tem algo dentro da alma que a igreja preserva que a fidelidade que alegra a alma dos dois eu duvido que esse cara que fala isso queria ser traído pela esposa duvido então aí se torna hipocrisia e assim por diante daqui pra frente quanto mais nós rezarmos mais nós vamos ter que ser caridosos amorosos acima da lei acima da lei a caridade pressupõe a justiça mas a justiça sozinha da lei da justiça não esgota a caridade eu posso ter dez computadores dez notebook alguém vai e pega o meu notebook um dos notebooks emprestados que não tem nenhum o que que manda a lei a justiça que ele me devolva ou não a justiça manda devolver é injusto ele ficar com a coisa que não é dele mas o que que a caridade me manda dar um notebook que eu tenho dez vou ficar com nove tem duas batedeiras de bolo a sua vizinha só não tem nenhuma você empresta uma qual que é o dever dela devolver devolver mas a caridade manda o que dar a batedeira de bolo entende ou não mas eu não posso roubar a batedeira de bolo pra dar pra quem não tem Robin Hood Robin Hood não é moral porque a caridade pressupõe a justiça está entendendo isso está entendendo isso bem então a gente vai pouco a pouco não dá pra fazer formação uma homilia mas só pra vocês entendendo o gargalo de Jesus com a lei a lei o amor a lei e o amor não pode jogar a lei fora eu não posso toda hora passar no sinal vermelho entende mas a lei e o amor o amor está acima da lei mas pressupõe a lei mas está acima da lei que Nossa Senhora nos ajude ela que foi a grande mãe do amor a lei